vídeo não eu vou começar um vídeo eu começo um vídeo ela que começa a apertar a soprada do meu lado aqui fala pra mim fala pra mim não porque você começou na hora que eu gravei não que eu liguei o play você começou me fala me explica é de marcação o milionário que mandou eu não vou parar vai tomar café vai abraço Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Então, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada. É isso aí. E vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Uma Hilux, totalmente uso soviético, uso militar, uso paranormal. Paranormal vai fazer uma revisão igualmente soviética, igualmente militar, igualmente paranormal. Não é nem brutal essa revisão aí. É mais que brutal. É uma revisão atômica. Brutônica, como diz o Miguel. Brutônica, brutal com atômica. Vamos lá ver? Então vamos. O que vocês querem ver é carro, né? Muito bem. Dá uma olhada aí, moçada. Olha o nível, olha a profundidade dessa revisão. A suspensão dianteira está jogada no chão. Como eu sempre gosto de falar para os meninos, joga no chão. Suspensão dianteira está no chão. Olha aí. Está no chão. Suspensão dianteira já completa. A bandeja em cima. Todo bem desmontado. Vamos lá. Deixa eu dar uma baixada aqui para a gente dar uma olhada nesse chassi dessa Hilux. Chassisão da Hilux. Olha aí, moçada. Vai ser trocado. Caixa de direção ainda será removida. Começou a vazar aqui, certo? Não é tão, mas só esse vazamento. Exato. O vazamento aqui está pouco. Mas a folga nos mancares que eu já mostrei para vocês em outros serviços está muito. Então tem que trocar a caixa de direção. Vai ser instalado também esse protetor aqui. A capa do parabarro. A asa do urubu aqui, certo? Vai ser instalado um par novo na dianteira. Obviamente um em cada lado. Essa caminhonete, moçada, ela também tem kit altura baia-guia. Aqui, ó. Esse é o nosso kit altura baia-guia. Nunca deu problema de suspensão crônico. Não é tão, mas e agora essa desbulhada na suspensão, moçada? Moçada, a foto que eu tenho desse kit altura aqui, se eu achar essas fotos, eu vou colocar ela agora. Esse antes e depois dela, tá vendo? O antes. Se eu achar, eu vou botar essas fotos. Muito bem. Então o kit altura baia-guia. E vocês estão vendo aí a desbulhada no chão, certo? Tudo desbulhado. Netão, por que você não lavou, Netão? Moçada, essa caminhonete que chegou aí, o cara chegou nas pressas, querendo fazer o serviço. Já queria pra onde? Um serviço dessa altura aqui. E aí eu falei pra ele, ó, não tem como. Não tem como, vamos ter que trabalhar, vai ter que fazer certinho, bonitinho. E os meninos meteram a chave pra arriba. Aqui ficou só o amortecedor desse lado aqui ainda. Ainda tem o amortecedor desse lado. Mas vocês estão vendo aqui, vai ser trocado quatro amortecedores. Vai ser trocado todas as peças da suspensão. Bucha, buchas, pivô e amortecedor. Os dois cubos dianteiros. Aqui no freio traseiro vai ser aplicado o protocolo águia. Vocês já conhecem, certo? Olha aqui, moçada. Como que tá aqui o espelho traseiro. Sempre é bom reforçar, moçada, que se eu pego a sapata nova e vim. E coloco em cima dessa terra solta aí, ó. Isso aqui vai comprometer a vida útil da sapata. A gente faz, aplica o protocolo águia, lava bem lavado, higieniza. E aumenta a vida útil dessa sapata. Toyota Hilux, blindada, certo? Essa camionete, detalhe dela, ela é blindada. Quando baixar, às vezes eu falo, vou mostrar e esqueço de mostrar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar por essa porta aqui. Vamos ver. Olha a grossura do vidro. Deixa eu esticar o pescoço da girafa. Ferramental é bom, né? Vou esticar o pescoço da girafa agora, certo? Olha a grossura do vidro. Olha, ele passa pra dentro da porta aqui, ó. Tá vendo aí? Então, essa Hilux é blindada. Olha aqui, ó. Vocês têm a base, ó. Rente a porta aqui. Olha o vidro. E olha a grossura do vidro. Vocês estão conseguindo perceber a grossura do vidro? Então, essa Hilux é blindada. Aí vai ser trocado os quatro amortecedores dela. Também, já falei, né? Aqui, se não agarrar na orelha, não vai, moçada. Tem que ser uma agarrada na orelha daquelas que chega, sai faísca. Tem que agarrar na orelha e morder no nariz. Beleza? A famosa desbulhada. Jogamos suspensão no chão. Essas suas peças, moçada. Quero que vocês olhem essas peças e daqui a pouco vocês vão ver quando elas voltarem. O que vai ter aqui de... A diferença. Certo? Aí, era um serviço para ser feito rápido. Certo? Era para ter sido feito rápido. Aí acontece que era uma troca de óleo, um pastilho e tal. Quando a gente viu que tinha muita coisa a fazer, o cliente falou, não, então faz tudo. Aí, de agora, só que já estava desmontado. Dessa vez, né, Davi? Dessa vez você tinha razão. Poderíamos ter lavado essa caminhonete antes. Vamos lavar depois para entregar para o cliente. Beleza? Vamos lavar depois. Pode ficar tranquilo. Não vai ser uma sujeirinha que vai atrapalhar a qualidade do protocolo Águia, não. Inclusive, o legal de estar suja assim, que quando vão fazer aquele contraste antes e depois, né? O protocolo Águia aplicado com as partes que a gente não mexeu. Para vocês verem a diferença. Beleza, moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Então é isso aí. Você gosta do nosso serviço? Gosta da nossa forma de trabalhar? Traga seu veículo até aqui. Quer apoiar o canal? Compre adesivo do canal. Isso. Compre esse adesivo aí. R$ 60,00. Te manda um par de adesivos e mais uns adesivos de brinde. Com frete incluso para qualquer lugar do Brasil. Você faz o depósito ou faz um Pix. O Pix esse que está na tela aí. Que é o meu celular, inclusive. 669-99-950-943. Está na tela. Você faz um Pix. Me manda o comprando do Pix. Me manda o seu endereço também. Pelo WhatsApp, que é este número de telefone mesmo. E eu vou enviar para você, para você ajudar o canal. Estamos precisando comprar algumas coisas para o canal, moçada. Algumas coisas. Vamos lá. O pessoal pediu boné. Mas enquanto não venda todos os adesivos, eu não vou mais fazer nenhum brinde do canal, não. Se for adesivo de R$ 60,00, parou de vender essa semana, esses dias, eu vou fazer um boné de R$ 120,00, R$ 130,00. Aquele boné que eu uso original, Mitsubishi, Toyota, eu fui comprar na concessionária. Paguei R$ 150,00, R$ 120,00, R$ 119,00 no boné daquele. E se eu botar um boné desse da Águia que vai vender? Vocês vão comprar? Fala nos comentários para mim aí. Vocês comprariam? Vocês pagariam? Vamos pôr uma média aí. R$ 120,00 no boné? Vocês pagariam? Mais um frete ainda, que eu não faço nem ideia quanto é um frete de um boné. Então, quem quer ajudar o canal, aí nós temos que comprar uma câmera para melhorar a filmagem. Eu estou achando, esses dias eu estava achando, eu estou usando até um pedestal. Eu estou achando a filmagem muito, assim, não está legal a imagem. Aí precisamos de uma câmera, de um pedestal melhor, de um microfone sem fio. Ele fica puxando, esse aqui, engancha nos cantos. Microfone sem fio. Precisamos de um webcam HD para fazer as lives. E um microfone para usar na live. Beleza? Então, eu vou até, acho que eu vou usar esse microfone aqui na live de, na próxima live, para testar. Certo? Eu vou fazer isso aí. Então, beleza moçada? Então, daqui a pouco a gente mostra mais o andamento dessa revisão mais que brutal. Toyota Hilux, uso soviético. Combinado? Vamos lá, então. Vai ser um serviço Top Gun. 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 Superior de manutenção automotiva Como vocês viram Lavando as bandejas para instalar Pivôs e buchos novos Fala a verdade moçada É Top Gun né É Top Gun Muito bem Um serviço como esse Uma revisão como essa É claro que teremos cenas na sala de justiça Enquanto isso na sala de justiça Mister Hilux Ele já tirou um cubo moçada Ó esse cubo aqui é original Certo Dá uma olhada aqui moçada Se a gente pelo menos meter a lixadeira aqui Igual eu já mostrei para vocês em outros vídeos O Zeba mete a lixadeira e corta Por causa da nossa ferramenta A ferramentas originais Que é essa aí ó A gente tem essa nossa ferramenta Certo Moçada aqui é a É a hora Ó chegou um Compass lá Quem gosta de Jeep aí Quem quer vídeo de Jeep Mas vocês não gostam de vídeo de carga gasolina Então Aqui moçada O Flash Neg Agarrado na orinha Olha essa dupla Milionário e Flash Neg Eles mesmo Muito bem Moçada Pessoal fica perguntando Para mim Netão Como que você tira essas buchas daí Netão Esse é o segredo de estado É um segredo de estado Olha a cara Olha a cara do segredo Não conta não Não mostra não Segura aí Não vou mostrar não Moçada Não vou mostrar não Moçada Essa aqui é a sala de justiça Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Netão E essa zoneada nessa sala de justiça Sala de justiça Moçada Toda oficina tem uma dessa O problema é que a galera não mostra Fica só mostrando A sala de maquiagem só Aqui não Aqui é a sala de justiça Da Águia 4x4 Olha lá o milionário Manda pulando a ferramenta Vocês viram a categoria do milionário Vocês viram que não tem erro Todo o movimento dele é friamente calculado Não tem erro Não é hesitando Não é aquela coisa hesitando Não Ele sabe o que está fazendo Esses meninos são de ouro Moçada Então daqui a pouco vocês vão ver Um cubo novo instalado aqui PFI Como eu falei para vocês É um cubo PFI Certo Da Original Original não Qualidade original Americano E vamos colocar aqui nesse cubo Daqui a pouco vocês vão ver Aquela bandeja Com as buchas novas Pivô novo E o rolamento novo aqui Beleza Netão Você não vai contar Não vou Não vou contar Olha moçada De onde Morcedor trocado ali Morcedor trocado aqui Estopa suja para reaproveitar Para limpar o chão Enfim Beleza moçada Máquina de solda Moçada Sala de justiça Ah se você for detalhista Você vai perceber Que trocamos o motor Do nosso lavador Quem lembra Lembra que era o motor azul Pois é Queimou Essa semana aí Metemos um novo Um zero aí moçada Ó Um WEG Zero Com correias Tudo novo Ó E moçada Ficou bom o esguicho Olha aí moçada E o milionário Lavando ali O A roda fônica Do sensor do ABS Moçada Protocolo águia Uma maneira superior De manutenção automotiva Olha aí moçada Aqui a manga Para você Que a gente faz aqui Como protocolo Ou seja A gente trabalha Assim Glória a Deus Por isso né Toyota Hilux Revisão Mais que brutal Ó Uma S10 Clássica Aqui ó Suspensão Só que essa Hilux Aqui é mais Que suspensão É revisão Militar Revisão De avião Lembra que eu falei Para vocês Prestem atenção Nessas peças Olha aí moçada Tudo limpinho Lavado Bucha de bandeja Lavada Vocês viram aí As bandejas foram lavadas Amortecedor lavado Mola lavada Manga de eixo lavada Olha quem começou o barulho Não Não Eu vou olhar para ele aqui Eu vou até olhar para ele Para ele me explicar De novo De novo O que você está fazendo Deixa eu ver Ó moçada Lavando as peças Do motor do Gol ali ó Isso é um muso moçada Então moçada Aqui ó Voltando a falarmos De caminhonete Dá uma olhada aí As peças moçada Cubo novo Certo Olha aí o rolamento Do cubo novinho Instalado Protocolo Águia Pivô As buchas Pivô Bucha ali Tudo de primeira linha Moçada Olha o flash neg Engarrado na orelha Metendo o sarrafo ali ó Largando o aço Para arriba E na participação especial Do menino chinês Vocês viram ele dando talento Aqui no espelho traseiro Aqui ó Agora está pronto Para montar As sapatas Moçada Está pronto para montar As sapatas Na traseira Esse lado aqui ó Quando perde a tinta assim É porque em algum momento Esse cilindro estourou Vai pintar Para montar Vocês já conhecem O protocolo Águia né Vamos pintar isso aí Para a gente montar Beleza moçada Olha aí ó Como vocês sabem Sapato MG Freios Amortecedor Kayaba Tudo o que tem de melhor O que tem de melhor A carro direção Vai ser trocada também Tá Então está tudo pronto aí moçada Coxinho de motor moçada Pensa na revisão brutal É isso que o flash neg Está fazendo aqui Ó moçada O Messias Ó o Musinho Esperando Parabéns 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 pro Muso moçada Olha o flash neg soltando o Opa Esse fio O flash neg Dá de presente Um microfone sem fio Para mim meu filho Aí moçada Coxinho do motor Está desparafusando ele Mas aí tem que erguer o motor Para tirar o coxinho moçada Aí tem que abaixar a caminete E erguer ou com a cegonha Ou com o macaco Falando nele Aí ele é o menino chinês Moçada Pintando aí ó O espelho traseiro Beleza Então é isso aí moçada Hilux Revisão mais que brutal Revisão geral de tudo E mais um pouco Então Essas garradas na orelha Assim é top Não é? Fala a verdade Fala a verdade moçada Então é isso aí ó Se você gosta da nossa forma de trabalhar Se você gosta do nosso jeito Ó o Messia Ó o Messia Ó o Muso Ó o Muso Se você gosta da nossa forma de trabalhar Com o protocolo Águia Olha aqui Já temos até o nosso O nosso banner aqui na loja Na vidraça do meu escritório Protocolo Águia Deixa eu falar pra vocês que já tiveram Alguns protestos Porque só tem Hilux ali na foto Eu vou explicar Eu procurei foto de todas as caminhonetes Mas a mais A mais A foto melhor que eu achei Foi que era ali ó Vocês perceberam? Essas três Hilux Estão trabalhando na fazenda ó Uma carregando feno Uma carregando adubo Outra carregando sacaria Então Aqui o Sinop O que move é o agronegócio Essa foi a melhor foto que eu achei Aí Protocolo Águia Beleza? Mas você sabe Todas as caminhonetes Cabem no meu coração Essa Mitsubishi da Ova Ficou show de bola S10 Tudo cabe Tudo cabe Não fique com raiva de mim não Eu acho que os que tem mais raiva de mim São os Fordistas né Eu vou mandar fazer um banner de range Pra colocar Vou mandar fazer um de range Em algum lugar aqui Vou fazer um de cada uma Beleza? Bora lá então Momento da troca dos coxins Do motor Dessa Toyota Hilux Vocês estão percebendo aqui O motor está içado Pela girafa É girafa mesmo né Girafa ou cegonha? Girafa 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 Despescoção né Girafa Despescoção aqui Tava confundido com cegonha Cegonha é aquele caminhão Esse pescoção Nossa nova girafa De uma tonelada Agora Compramos esse ano Nós tinha uma de 500 quilos Daquela durou Aquela durou Tá funcionando ainda Olha aí As peças A suspensão Aqui o milionário Acabou de chegar aqui Com o reservatório do hidráulico Olha aqui Vai trocar a caixa Então obviamente Tira a tampa Para mim Milionário Vai trocar a caixa Obviamente vai trocar o óleo E vocês Nós não vamos trocar o óleo Sem lavar Olha aí o reservatório Lavadinho Tá vendo Masada Protocolo Águia Olha aí Como já disse Um escrito Protocolo Águia É uma forma superior De manutenção automotiva Então o flashback Ele tá engarrado Embaixo ali ó Trocando o coxinho Do motor Aqui tá o Mostrador O calço Do molejo Baiáguia Calço Baiáguia O coxinho Ó o coxinho novo aí Abaçado ó Que beleza hein Olha só Na tela não parafusar Vai Assim que baixar o motor Assim que baixar o motor Parafusa ele Olha a caixa no lugar A caixa nova Esse Esse que tem É aquele serviço Que a gente sabe Que o cliente Quando multar Na caminhonete novamente Vai Sentir uma grande diferença Na traseira Tá aqui ó Menino chinês Já montou a sapata Campana nova Sapata moçada Vocês já sabem né Aqui a gente tá usando A MG Freios Olha a indústria brasileira Indústria de comércio De auto peça limitada Indústria brasileira Sensacional Sapata muito boa O pessoal aqui pediu Não compra só dessa daí Compra só dessa Alcança a peça pra mim aí Aí moçada Olha o coxinho do motor Este estava realmente partido Olha aí Olha aí Olha aí moçada O coxinho do motor Definitivamente quebrado Olha aí Partiu Partiu Isso aqui dá uma vibração na caminhonete Vocês vão ver Netão Aquilometragem Netão 237.931 Hilux 2012 Olha aí moçada Olha aí moçada Coxinho do motor Quebrado Colocando o novo agora aí Então Hilux 232.000 Essa caminhonete Já faz bastante serviço Aqui conosco Eu não me lembro Eu não me lembro Eu tenho tocado esse coxinho Antes Rodas e pneus No caso Os pneus E as rodas foram lavados Aí após Foram pintados Moçada Estão vendo aí Protocolo Águia Nesse caso Eu prometi pro cliente Nessa revisão Vou dar um talento nessas rodas Porque estava muito judiado As rodas moçada Falei Vamos dar um talento Nas rodas pra você Pro senhor O cliente é chamado senhor Moçada Dá um talento nessas rodas Pro senhor Foi balanceado aqui Olha ali o balanceamento Certinho Bonitinho E aqui a suspensão Moçada Aquela suspensão Que estava desbuliada No chão Já está montadinha Bonitinha de volta Aqui Pensa nos meninos de ouro Uns meninos de ouro Esses meninos aqui Dupla Matusalém Fresh Neg Milionário Agarrado na orelha Com apoio tático E técnico Da dupla Carlato e Sorriso Olha aí Olha aqui Olha o Fresh Neg Olha a categoria Em pessoa Olha a concentração Olha aqui Olha aí O outro coxinho Esse quebrou mesmo É original O Fresh Neg Moçada Igual nós estamos falando Os caminhões Sempre fazem serviço aqui Não me lembro de ter trocado Não vou falar pra vocês Que seja original Mas Se não me engano É original sim Olha o número Original ali Ó 12 361 30 160 Beleza Original sim Se partiu O coxinho Olha aí 200 E lá vai Bordoada De quilometragem Fresh Neg Montando ali E desse lado aqui O menino chinês No apoio tático Tático e técnico Os pneus Balanceando Olha aí Moçada Peguei no fragante Menino chinês Filho de Dona Salete Olha lá Olha aí Zerou a roda Moçada Muito bem Menino chinês Olha o capricho dele Moçada Ele passou um prático Aqui ó No painel da máquina Isso é um menino de ouro Meu Deus do céu Isso mesmo China Cuida da empresa Cuida da empresa Vou até mandar Para Dona Salete Esse vídeo Falar Dona Salete Criou um menino de ouro Não troco por nada Esses meninos Putz Só no que eu falei Você derrubou tudo Aí meu filho Pelo amor de Deus Então isso aí moçada Hilux Revisão brutal A moda antiga Daquelas que desmonta Tudo mais um pouco Vamos lavar Vamos lavar Tá bom Zé da Venda E dessa vez Você tem razão Ok Você venceu Ok Zé da Venda E dessa vez Você venceu Essa caminete Poderia ter sido lavada O problema Quando o cliente Decidiu Autorzar o orçamento Brutal Já estava desmontada É Fazer o que É cliente de longa data A gente já vai Metendo a chave Para arriba Então vamos lavar Após Tá bom Tá bom Zé da Venda Vamos lavar depois Tá bom Ok Você venceu Você venceu Tchau 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 Rodas pintadas e invernizadas Deixa eu mostrar pra vocês No detalhe aqui Olha no detalhe Moçada Você não vê no brilho Que tá a roda agora Você não vê no brilho Que ela ficou Ficou Deu a diferença Moçada Verniz spray Netão Que verniz que vocês usam Verniz spray Esse serviço De pintar as rodas Moçada Foi cortesia Eu falei pra ele Que ia fazer essa revisão Brutal aí E ia dar um Treino as rodas Pra ele Cortesia Netão Mas esses spray Não saem Olha o da garbosa Ela saiu Spray Verniz Color Verniz Alumínio Color Gin A garbosa Foi pintada inteira Com esse verniz Os detalhes A gente fez nela E não escorreu Nenhum Escorreu Não descascou Nenhum Olha aí Moçada Show Né Ficou muito bonito Essa roda Ficou muito bonito Vou até falar Pro pessoal Lavador Não bater água Nessa roda Não Até secar bem Ficou top Protocolo Águia Moçada Vocês viram No detalhe O milionário Lubrificando O cardanzinho Da direção Pra encaixar Olha aí O cardanzinho Da direção Encaixado 100% Beleza Moçada É isso aí Serviço quase pronto Toda a suspensão Vocês viram Desbuliada Agora está Montada Suspensão Está montada Revisão brutal Desta Railux Quase pronta Railux Blindada Olha moçada Olha o contraste Dessas rodas Agora que foram Balanceadas Lavadas Pintadas Invernizadas Olha que beleza Ficou um contraste Legal Né Então agora Estamos A parte grossa Vamos dizer A parte pesada Da revisão Está pronto Montou já Agora vamos partir Para a parte Da baba de águia Vamos acertar Algumas coisas Vamos mandar Lavar Essa caminhonete Certo Mandar Lavar Ela Que a gente Continuar Na baba de águia Continuar No serviço Aqui moçada Nas partes Digamos Não mecânicas Agora Nas partes De acabamento Inconvenientes E claro Tem que levar Para alinhar Ainda Tem que levar Para alinhar Vamos alinhar Ela Depois de alinhar Vamos mandar Lavar Para a gente Dar um talento Nela Beleza Então é isso aí O contraste Ficou interessante Né Esse contraste Olha só Entre a roda E o pneu E a caminhonete Então vou ver Bem a diferença Agora Então é isso aí Vamos lá Então A Hilux Da revisão Brutal Acaba de chegar Do lavador Olha aí Netão Não podia ter lavado Antes Podia Já expliquei Né Tá bom Zé Davene Dessa vez Você Só dessa vez Olha aí Moçada Acabou de chegar Do lavador Vamos Ela está aqui Agora A roda Já está Montada Pintadinha Certo Ela está aqui Agora Fazendo uma Higienização Do ar Condicionado Olha aí Tá vendo Moçada Você vê o cheiro Que fica Isso aqui Fica gostoso Hein Esse produto Ele é Antifungicida Inclusive Ante Ante O Coronavírus Olha aqui Moçada Olha a grossura Desse vidro Olha aí Estava falando Para vocês Olha a grossura Do vidro Hilux Blindada Revisão Brutal Da Hilux Blindada E o peso Olha aí O peso Aqui Moçada Olha a grossura Deixa eu Fechar Vai ter que ser Uma barba De águia Gorda Aqui Esse espelho Tão grosso Esse vidro Fabricação 2012 Fechar Aqui Para fazer Higienização Deixa aí Dentro Fica funcionando Fica Circulando Beleza Moçada Então Vamos lá Hilux Revisão Brutal Lavadinha Agora Ok Não falamos De lavagem Hoje Não vamos Falar de Lavar caminhonete Hoje Tá bom Hilux Revisão Mais que Brutal Como há muito Tempo A gente Não tinha Muito bem Olha aí Moçada Um sujeirinho Aqui na pinça Pinça Aproveitamos As rodas Pintadas E demos Pintada Na pinça Aqui Espelho Novo Suspensão Praticamente Toda Nova Calço Baiáguia Esse calço De altura Aqui De altura Baiáguia Bieleta E aqui Esse detalhe Aqui A capa Do O forro Ou capa Superior Do paralama Ou forro Do paralama Ou asa De urubu Certo O asa De urubu Tá Aqui No Montado Certinho Bonitinho Aqui No carro Tá tudo Quebrado Vocês já viram Num vídeo De corola Esse vídeo Aqui Que tá No cantinho Então Esse vídeo Vocês viram Aquele corola Que tava sem Isso aqui A quantidade De barro Que passou Pra cima Naquele Naquela Naquele corola Beleza Então Caminete Gosta Tá lavada Beleza Eu sei O Zé Davene Vai falar Eu tinha razão Tinha mesmo Poderia ter lavado Antes Mas como eu expliquei Quando o cliente autorizou O serviço Quando o cliente autorizou O serviço Já tava desmontada Caminete Já tava desmontada Beleza E aí O seguinte Vocês tão olhando Que eu tô sem boné Eu sou igual Os milionários Corto o cabelo Fica sem boné Aí o cabelo Vira aquele pelo Aí coloca o boné Pra esperar a hora De cortar Beleza Moçada VDA É isso aí Revisão de Hilux Mais que brutal Como eu tinha citado No vídeo Eu falei pro cliente Que nessa revisão Brutal dele A gente ia dar Um talento Na caminhonete Um emperequetamento Tá aqui o nosso Sessor de assuntos É Como é que é Assuntos Aleatórios Marco Dentinho Tá aí Agarrado na orelha Passando cera Moçada Ele é o nosso Sempre pronto Ele é o nosso Empreiteiro aqui Aí moçada É interessante Tá vendo Ó a cera por cima Da pintura aí Vocês tão percebendo Ó lá Esfalhando a cera Toda a cera Moçada Você passa E deixa ela agir Um pouquinho da pintura Tá Você passa E deixa ela agir Ó Tem até um pouco De cera aqui No cantinho Você passa E deixa ela agir Ela vai limpar Toda essa pintura Vai Quebrar Que a cera Precisa de abrasão Né A cera Precisa ser abrasiva Pra ela tirar toda A impureza Que tem por cima Da pintura Então quando você Deixa ela agir Por alguns minutos Ela dá um resultado Bem melhor O dentinho ali Tá espalhando Ó a moçada A cera que eu uso É essa aqui Ó Alto América Triple Past Wash Polímeros sintéticos Carnauba Premium Ceras especiais Trembão Glória a Deus Pra essa cera aqui Moçada Cera boa Ó pessoal da Alta América Será que vocês vão Ver esse vídeo Se vocês chegarem De ver esse vídeo Poderiam Querem patrocinar o canal E mandar uns brindes Umas coisas Uma caixa de cera Pra mim O que vocês acham? O que vocês acham? De uma live Com o pessoal aqui Pra falar sobre Embelezamento De De carro Sobre esse novo Essa nova Essa nova Digamos Eu tô percebendo Que começou assim Uma nova Novo serviço O chamado Detail Todo mundo Cuidando bem Dos seus carros Devidamente Polidos Limpos Enfim O que vocês acham De chamar o pessoal Da Alto América Aqui Autoproducts Auto América Autoproducts Pra gente fazer uma live Sobre DT E embelezamento automotivo O que vocês acham disso? Vamos ver? Eu ligo lá na fábrica E convido os caras Se eles toparem Entendeu moçada? Então aí Vocês viram Pinça pintada Rodas pintadas Invernizadas E agora O invernizamento Nós temos aqui Nosso equipamento De polir Vocês já sabem Que nós temos Aquela caixinha ali E vocês lembram Que eu cheguei De mostrar Que as caminete Tinha um piche Grudado aqui Na lateral Então ela tinha um piche Aqui ó Tirou o piche já Netão Como é que tira o piche? Querosene Querosene Nada resiste a querosene Beleza? O que eu gosto dessa cera moçada É que ela vem Com uma espuminha Para aplicar Uma espuminha de aplicação Certo? E ó O Marcão está usando Uma toalha de microfibra Dá uma olhada aí moçada Não é tão somente Uma Um paninho não É toalha de microfibra Essa toalha de microfibra Faz toda a diferença Na hora de remover a cera Toda a diferença Olha aí moçada Olha como é que está Ficando brilhosa A nossa Viatura Top Que beleza Que beleza Então é isso aí moçada Garra na orelha Revisão brutal Com Revisão brutal Com Embelezamento Para o cliente Netão Você cobra Falei Bom moçada Se fosse só embelezamento Sim Agora se for uma revisão brutal Como essa aí Que deu um valor Na casa dos Alguns dígitos Uns cinco dígitos Eu faria Esse é o mínimo né De agradecimento Beleza É isso aí Vamos lá Daqui a pouco a gente termina o vídeo E o momento que ficou o resultado Do embelezamento Da Hilux Blindada hein Não se esqueça desse detalhe Essa Hilux É blindada Toyota Hilux Revisão Mais que brutal Pronta Detalhe Essa Hilux É blindada Como vocês já viram O tamanho do vídeo dela A espessura Do vidro Dessa caminhonete Olha aqui Olha aqui moçada Olha o flash nag ali Momento baba de águia Olha lá Deixa ele vir pra esse lado aqui Nossa o cheiro que ficou dentro Dessa caminhonete Com o nosso serviço Olha lá Momento baba de águia Flash nag dando aquele grau Aqui na caminhonete Olha o detalhe aqui Da calotinha Que a gente pintou também Ó Pintamos a calotinha Já sei Já sei Mas vai falar assim Você faz isso aí Em tritom Faça Se nós fechar o negócio A gente dá o talento Aqui tudo é Tudo é negociável Como eu disse pra vocês Essa caminhonete Instalou kit Altura baia Se eu achar as fotos dela Aqui do dia que eu tirei a foto Pra mostrar Como ficava antes e depois Eu coloco aí Se não Não Beleza moçada Então é isso aí Caminhonete ficou pronto Agora Acabou de chegar Do teste Do RTC Relatório técnico De campo Da águia automecânica 4x4 Raio do 2012 Manual Olha aí Que beleza Manual não moçada Automática Errei tá Essa aqui é o modelo SR Vocês perceberam O volante só tem O comando de som Aqui nesse canto Não tem as outras funções Banco de couro Enfim Essa aqui é aquela Mais de trabalho Não tem estribo É a SR Beleza Então é isso aí moçada Olha o resultado Do nosso enceramento Como vocês viram Não foi um polimento Foi um enceramento Beleza Então é isso aí Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Classe A Do seu canal de caminhonetes Classe A Que é o BDA BDA 4x4 Seu canal Classe A Show moçada Então é isso aí Revisão brutal Mais que brutal Revisão animalesca Da Hilux Gostou da nossa forma de trabalhar Traz o caminhonete até aqui Isso Faça uma visita Pra nós Venha tomar o melhor café da cidade O Diogo Micheletti Tá aí de prova Já se inscreveu no canal Já ativou o sininho Já deu like no vídeo Agora você compartilhe Nos seus grupos de WhatsApp Aquele grupo de caminhonetes Que você participa Então Manda força pra nós nele aí Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço